Oi gente, voltei, vou fazer um lanche delicioso com pão amanhecido na frigideira que é tudo de bom. Vou usar três pães, vou cortar em pedacinhos assim. Prontinho, vou reservar, vou pegar aqui três ovos, vou usar uma pitadinha de sal, lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Vou bater, vou colocar aqui no pão, vou usar também duas colheres de sopa de azeite, mas se vocês preferirem, vocês podem usar óleo ou manteiga derretida. Agora vou misturar bem até ficar uma massa lisa. Vai misturando bem até dar o ponto. Prontinho, fica nesse ponto aqui, bem consistente. Agora eu vou acrescentar uma colherzinha de chá de fermento em pó, vou misturar bem. Fica nesse ponto. Vou pegar aqui uma frigideira bem pequena, eu untei ela com um pouco de manteiga, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer em uma frigideira grande. Vou fazer dois nessa pequenininha aqui, vou colocar um pouco aqui no fundo. Agora eu vou colocar o meu recheio de presunto, mas vocês podem usar o recheio da preferência de vocês. Vou usar também uma fatiazinha de mussarela, agora vou cobrir. Prontinho, vou levar o fogo bem baixinho naquela chama quase apagando e vou abafar. Olha só, gente, já tá no ponto de virar, vou virar nessa outra frigideira, vou deixar o fogo bem baixinho e vou abafar novamente. Ficaram prontinhos, olha só, gente, que delícia, ó. Hum, gente, fica delicioso, tudo de bom. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.